Música Avisa que hoje não tem puta pobre Manda elas agradar o pai Hoje eu tirei cem mil do meu cofre Essa porra da América vai E se eu pode falar até chove A Ducati roncaram demais Explodimos alguns galfões É pra fogar nós estamos a mais E as putada como jogando na cara Pra dar pulseira A lista tá extensa Desbota as partidas como a intenção Em todos esses tempos de frágil Eu só cheguei numa certeza Só mais uma da lista Que a gente se luta e nem quer dar padrão Nós tá com o fraco, pataco Pode falar que nós fora Vai bandida, posa, mas não chora Não se envolve, que é embaraço Se falar é amor, loroto Segue sua trajetória Ducati roncaram. Tucati roncaram. Lóis tá com o placo, bagaço Pode falar que nós fora Vai bandida, posa, mas não chora Seira não, hein Não se envolve, que é embaraço Se falou de amor e lorote, segue sua trajetória Avisa que hoje não tem puta pobre Manda elas agradar o pai Hoje eu tirei cem mil do meu cobre Essa porra também é de campanha E se o bando falar até chove A Ducati roncando demais Explodimos alguns carros fortes Se é pra foda nós estamos a mais E a puta tá como jogando na cara pra dar um setão A lista da instância desbota bandida com uma intenção E todos esses anos de fetal só cheguei numa certeza Só mais uma da lista que é desiludida e que é da paladrão, vai! Nós tá com placa, com bagagem Pode falar que nós folga Vai bandida, poxa, mas não chora Será não, hein? Não se envolve, quer embarazo Se falou de amor e lorote, segue sua trajetória Nós tá com placa, com pataca Pode falar que nós chora Vai bandida, poxa, mas não chora Não se envolve, quer embarazo Se fala de amor e lorote, segue sua trajetória Segue, segue sua trajetória Vai bandida, poxa, mas não chora Vai bandida, segue sua trajetória 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 Obrigado.